O que fazer quando você quer que seu marido coloque o controle da TV na xereca e ele tem medo? E você não tá com medo não, moça, desse controle se sumir na sua xereca Até eu ficava com medo de um que assistia o jogo dele Sou casado, mas a vizinha quer me dar o cu O que eu faço? Agora ela fica me chamando de viado Devo pegar ela, vocês arrumam qualquer coisa, né? Ah, não sou viado não, vou com minha vizinha Come porra, esta merda Me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei, eu nunca vi E bora beber encher a cara que hoje é sexta-feira Glória, mim responde Minha ex quer virar minha amiga O que eu faço? Deve ser pra lhe ensinar a usar o mim correto, viu? Só peste O mim é aí não O mim é no final da frase Porra Mas fica amiga dela e passa o rodo Bicha, mim venenaram Contra o boy E eu saí fora, tô triste Mas ele tem dinheiro O que tu acha ele bonzinho E tu envenenou o português todinho Tem de porra nenhuma, porra nenhuma Riego Pare a mulher De meu amigo Tá botando ponta nele Eu conto ou não pra ele Não se meta na vida dos outros Pô, vomiti Deixa o homem com as pontas dele Não Vocês são muito fofoqueiros Eu vou cuidar da vida de vocês Duas caixinhas, uma foi pouco Aceitar o homem safado com dinheiro Ou cair fora Me ajuda Moça, aceite Pessoal, aceita O liso Meu é liso O ensafado eu aceito Pega este boy com dinheiro É normal ele só procurar a gente Quando quer furumfar Com certeza Se ele quisesse pra algo mais Ele não teria lhe deixado Ele só quer comer nós E se embora Mas pelo menos a gente tem a consciência De que a mulher dele Não serve pra porra nenhuma Nem pra comer E ele ainda trocar nós Tamanho é documento Ou a língua supera Primeiro que tamanho documento Tem nada a ver uma coisa com a outra Documento pra mim é RG e CPF Né E a língua supera Com certeza Porque senão Esse sapato não tá Vai fazer sucesso Veja o grego é bom Mas tenho medo De ser gay Por isso Meu filho Você tem que ter medo É de ficar liso De roubar as corras dos outros E não levar Ainda apanhar da polícia É disso que você tem que ter medo Agora de uma lambida No carretel Nossa É muito bom Meu marido Me dá de tudo Mas não coisa O que eu faço Então ele não lhe dá de tudo Se ele desse de tudo Ele tá lidando De tudo Mas ele não tá dando Mas tem um bocado de gente Que quer lidar O tudo Que ele não lhe dá Então arrume o que quer lidar Então ele não lhe dá de tudo 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 Obrigado.